O milionário a Carlinhos Maia, famoso da internet, Amanda. Dudu, é o seguinte, o Carlinhos Maia já se manifestou nas redes sociais e a polícia se viu também. De acordo com informações dos investigadores de Alagoas, onde o roubo, o furto, aconteceu, esse casal, que já teria sido ali visto por meio de algumas câmeras de vídeo monitoramento, tiveram informações privilegiadas, Dudu, mas eles ainda não foram formalmente identificados pela polícia. Alguns sistemas de segurança desse condomínio, considerado de luxo, localizado em Maceió, e realmente é um apartamento bastante bonito pelas imagens que a gente obteve, Dudu. Essas pessoas entraram no apartamento no momento em que a segurança teve uma falha e algumas câmeras de vídeo monitoramento também, Dudu. Ou seja, provavelmente, de acordo com essas primeiras informações, algumas pessoas ou que trabalham nesse prédio ou que estão diretamente vinculadas ao casal estão relacionadas a este furto, a este roubo e a gente mostra essas imagens de dentro, então, do apartamento. Nem o Carlinhos Maia, que está sendo submetido a uma cirurgia de lipoaspiração em Aracaju, nem o companheiro dele, o Lucas Guimarães, que está em Cancun, estavam dentro do apartamento no momento, então, em que eles foram vítima desses criminosos. Essas são imagens, Dudu, dos diamantes que foram levados. Teriam colar ali entre os itens que foram levados, tá? Delegado. Nós já temos imagens colhidas no local que nos dá segurança de afirmar que há um casal de pessoas que ingressam nesse empreendimento onde reside o Carlinhos Maia e eles, após ingressarem ali pela parte dos pisos inferiores, acessam o terceiro andar, que é onde reside o influenciador, e, arrombando a porta e a porta do closet, fazem essa subtração de um relógio de valor vultoso e de um cofre onde havia também pertences do Carlinhos Maia de valores significantes. Além do relógio, foi levado esse cofre e revirado uma parte do closet, mas, segundo a própria assessoria dele, disse que de subtração mesmo somente o que estava no cofre e o relógio. Nós identificamos, além de pontos cegos nesse empreendimento, identificamos também falhas de procedimento e de segurança. Nós temos algumas hipóteses como o local, o acesso ao local, pareceu que a pessoa tinha algum conhecimento, pelo menos ali, daqueles pontos. Existe a possibilidade, se não próximo a ele, de pessoas que frequentam aquele ambiente e que estudaram o local para poder cometer o crime.